Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos da brindade madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois do longo beijo nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar e difícil de levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas E depois do longo tempo de enganos, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejo, noite de amor E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou Vou andando pelas ruas, misturando a verdade com a mentira Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como a tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejo, noite de amor E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou Meu parceiro Piu Play, divulgações, moral de Jacobina Meu parceiro Matheus Por favor liga pra mim, não aguento esperar Porque o meu coração te chama pra me amar Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim, me diz a verdade Fala pra mim, me diz a verdade Que seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a sua falta Meu amor Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração já mudou de opinião Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim, me diz a verdade 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 Que saudade Que saudade Vou sentir na sua falta Meu amor Naldinho Segue o brabo do repertório, vai Mais um sucesso do meu poeta Guilherme Mirindiba Essa é boa Como teve essa coragem De entrar sem senha Invadir meu mundo Como você foi covarde Me fazendo curtir Esse amor vagabundo Compartilhei meu amor Agora reposto em mim essa dor Infelizmente eu fui hackeado Trocaram minha senha E me bloquearam O seu amor era fake Seu beijo era fake O prazer era fake Ai, ai, ai O seu amor era fake Seu beijo era fake O prazer era fake A vida ele tá empty Era fake Era fake Você é toda fake Como teve essa coragem De entrar sem senha E destruir meu mundo Como você foi covarde Fazendo curtir Esse amor vagabundo Compartilhei meu amor Agora reposto em mim essa dor Infelizmente eu fui hackeado Trocaram minha senha E me bloquearam O seu amor era fake Seu beijo era fake Seu beijo era fake O prazer era fake Ai, ai, ai O seu amor era fake Seu beijo era fake O prazer era fake A vida ele tá empty Era fake Era fake Você é toda fake Alô, meu locutor Max Wilson O homem que comanda Salgadalha Coitado e região Naldinho O homem sem coração Segue o brabo do repertório Vai Normal Quando toco no seu nome Eu mudo de assunto Respondo Ignorante Não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares Responder com você Mas é só desbloquear Meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora Vem um chato Me enchendo de porquê Porque acabou Porque não volta Porque, porque Eu não sei Responder Eu só fico puto Porque o povo Acha que eu nasci Grudado em você Eles só Sabem ver As pica que eu tomo E os tumbo que eu levo Ninguém quer saber E os tumbo Ninguém nunca vê E a rasteira Quem deu Foi você E os tumbo Ninguém nunca vê E a rasteira Quem deu Foi você Normal Quando toco no seu nome Eu mudo de assunto Respondo Ignorante Não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares Canteio com você Mas é só desbloquear Meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora Vem um chato Me enchendo de porquê Porque acabou Porque não volta Porque, porque Eu não sei Responder Eu só fico puto Porque o povo Acha que eu nasci Grudado em você Eles só Sabem ver As pica que eu tomo E os tumbo que eu levo Ninguém quer saber E os tumbo Ninguém nunca vê E a rasteira E a rasteira Quem deu Foi você E os tumbo Ninguém nunca vê E a rasteira Quem deu Foi você Em nome de Tecnóculos Homens tem coração Usa Tecnóculos Segue o bravo No repertório Se é Naldinho Homens tem coração Naldinho Segue o bravo No repertório Vai Entrei em estado de choque Quase que perdi você Eu sei que acidentes São fatais Fatalidade mesmo É nunca mais te ver Já não faz nenhum sentido Essa vida sem você Logo eu que te escolhi Pra eternidade Eternamente viveria Sempre ao lado seu Tô imaginando Você me esperando Linda no altar Espere e vou chegar E pra nossa surpresa A nossa igreja Vai ser aqui no céu E Deus vai celebrar E vai celebrar Nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro A única coisa que sobrou Daquele destroço Foi essa aliança No meu bolso E pra cantar comigo Tiago Aquino Vulgaram e meu parceiro Valdir O rei dos casamentos Do jeito que a gente gosta Entrei em estado de choque Com as equipes de você Eu sei que acidentes São fatais Fatalidade mesmo É nunca mais te ver Já não faz nenhum sentido Essa vida sem você Logo eu que te escolhi Pra eternidade Eternamente viveria Sempre ao lado seu Estou imaginando Você me esperando Linda no altar Espera eu vou chegar E pra nossa surpresa A nossa igreja Vai ser aqui no céu E Deus vai celebrar Vai celebrar Com nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro A única coisa que sobrou daqueles destroços Foi essa aliança no meu bolso Me dei a sua mão Me dei a sua mão Me dei a sua mão Alguém me fez desacreditar que ainda existe amor No meu coração O meu coração pisou Pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar 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 Alguém me fez desacreditar que ainda existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Do parceiro Iago Paredão comendador Irmãozão James Oliá Carreta James Oliá Caipinha do Sérgio A mais estourada da região Segue o brabo Do repertório Trem Linaute O homem sem coração Segue o brabo Do repertório Vai Bora meu parceiro Tom Bora meu parceiro Iago Tom Veículos A maior agência de seminólogos Meu parceiro Paulo Eugênio Pemagro Produtos Pemagro Pemagro Nosso sonho é macio Você vai gostar O arrocha tá rolando E não pode parar Festa na roça é assim Segura a minha mão Que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Dança comigo pra valer A rocha A rocha vai Vem dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamegan O arrocha vai bombar Vem dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamegan Chamegan O arrocha vai bombar Carreira Carreta Carreta R10 do Maranhão Meu parceiro Ricardo Martins Gago Paredão, Alciones Paredão e o parceiro Bertan Segura o comando, Paredão do Frango e por os graves Nosso sonho é macio, você vai gostar O arrocha tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura-me amor que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Dança comigo pra valer A rocha aqui com o papai, vem! Vem dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos, chamegar O arrocha vai bombar Vem dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos, chamegar O arrocha vai bombar Vem dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos, chamegar O arrocha vai bombar Meu bastão Luquinha Santana O caminhoneiro mais estourado do Brasil Alô, Fuguentinha Caminhão, ostentação do meu parceiro Redson Paz Juliano Paredão JK Paredão Depósito Rei do Paredão Maico Paredão lá de São Paulo Meu parceiro Black CD O homem que mais atualiza no Brasil Senão de homem sem coração Segue o bravo do repertório Agora meu parceiro Magno Eu uso o Tecnóculos Laboratório pra você Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis Passo infeliz Foi besteira Separarmos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei o seu desejo de voltar Por outro lado busco uma saída E sem você amor Também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar Nós derramos Rubados por não perceber Que a gente foi feito pro outro Eu sempre vou ser de você Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei o seu desejo de voltar Por outro lado busco uma saída E sem você amor Também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar Nós derramos Rubados por não perceber Que a gente foi feito pro outro Eu sempre vou ser de você Que a gente nasceu um pro outro Eu sempre vou ser de você Você me disse que não se lembrava mais Daquele antigo amor Não tinha nada a ver Que era apenas um amigo Um bom rapaz Ereditamente Apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser que até eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem e existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser que até eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem e existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Portal do RM Gravações Tem que respeitar essa equipe Já não tinha um homem sem coração Segue o bravo do repertório Sem saber Abrir a porta da saída Sem querer Mudei o rumo de nossas vidas Eu perdi meu lugar no seu coração Eu tenho que aceitar a sua decisão Mas mesmo que você não volte a dar E fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir Fica só um pouco mais Que mais eu possa te impedir Se os homens são todos iguais Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama É demais Fica só um pouco mais Já me encontrei Nas promessas que eu não cumpri Já chorei Já chorei Sei que é tarde Mas estou aqui Pra retomar meu lugar No seu coração Não tenho que aceitar a sua decisão E mesmo que você não volte a dar E fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir Fica só um pouco mais Que mais eu possa te impedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama É demais E fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir Fica só um pouco mais Que mais eu possa te impedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama É demais E fica só um pouco mais Naldinho O homem sem coração Segue o brabo do repertório, vai Naldinho O homem sem coração Segue o brabo do repertório, vai E eu não acredito que eu tô sentindo falta Há cinquenta vezes que você ligava Dá cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só ando ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava E o trouxa sou eu que não valorizava Eu uso o Tecnóculos O melhor do Brasil E eu não acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida E te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só ando ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só ando ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava E o trouxa sou eu que não valorizava E eu não acredito que eu tô sentindo falta Fala pra mim Quem diz que não é verdade Que entre a gente ainda existe amor Você não tá vendo que estou com saudades Não foi a primeira vez Não foi a primeira vez que a gente brigou Que eu não aguento mais Dormir sem você Me aceita vai Tô saindo agora pra te ver Porra eu te amo demais Não some Não some Por favor Porra eu te amo demais Responde 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 Por favor Porra eu te amo demais Não some Não some Por favor Porra eu te amo demais Responde 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 Por favor Fala pra mim Diz que não é verdade Que entre a gente ainda existe amor Você não tá vendo que estou com saudades Não foi a primeira vez que a gente brigou Que eu não aguento mais Dormir sem você Me aceita vai Vou saindo agora pra te ver Porra eu te amo demais Não some, não some por favor Porra eu te amo demais Responde, responde por favor Porra eu te amo demais Não some, não some por favor Porra eu te amo demais Responde, responde por favor Tom.net, divulgações Já entras com CDs e um buranas Equipadora Sérgio Wilson Custa divulgações Estação do Arrocha, portal do Arrocha Gustavo Gravações Zé Ovo CDs E o chão CD Central da sofrência Segue o bravo do Arrocha Final de um homem sem coração Bebê E essa daqui meu doutor E o nosso Soares Vai chorar e vai ligar pra isso Aqui tem sentimento Segue o bravo do repertório Final de um homem sem coração Fecha os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem outro alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem outro alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal E tem divulgações A Cebo News Central da Conferência Estação do Rocha Salto de homens tem coração Alô meu parceiro Sabia Record O homem tá no comando de tudo Bebê Segue o bravo No meu coração vai Quando você me olhou Meu erro Meu erro foi beijar você Eu que sempre fui safado Me entreguei a você E agora estou aqui Chorando em quarto de motel Depois de ter me amado Eu fui ousado Você foi tão cruel Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levou além Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levou além E agora estou aqui Chorando em quarto de motel Depois de ter me amado Eu fui ousado Você foi tão cruel Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levou além Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levou além Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levou além Como uma queiga Naudinho Naudinho O Homem Sem Coração Naudinho O Homem Sem Coração Segue o bravo do repertório Vai Onde você está Preciso te ver Eu quero, eu quero Te espero Tenho tanta coisa pra dizer Ando tão perdido Sem uma direção Só queria que você me desse uma chance Pra abrir meu coração Sei que você não esqueceu de tudo que a gente passou Escute aqui por favor Eu sou seu grande amor E não tem nada nesse mundo pra mudar minha cabeça Quero viver contigo uma vida inteira Eu sou seu grande amor E também tenho certeza que você sente o mesmo Deixa tudo de lado e vem me dar um beijo Meu grande amor Sei que você não esqueceu de tudo que a gente passou Escute aqui por favor Eu sou seu grande amor E não tem nada nesse mundo pra mudar minha cabeça Quero viver contigo uma vida inteira Eu sou seu grande amor E também tenho certeza que você sente o mesmo Deixa tudo de lado e vem me dar um beijo Eu sou seu grande amor E não tem nada nesse mundo pra mudar minha cabeça Quero viver contigo uma vida inteira Eu sou seu grande amor E também tenho certeza que você sente o mesmo Deixa tudo de lado e vem me dar um beijo Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.